Oi gente, tudo bem com vocês? As meninas estão aqui, ó. Oi Clara! Tudo bem? Tudo bom? Olha a Sara ali, ó. Tudo bem? Dá as mamadeiras aqui pra mãe lavar, amor? Fazendo um favor? Traz aqui pra mamãe. Tá assistindo o desenho? Já já a mamãe vem sentar aqui com você, tá bom? Te amo. Gente, chegamos agora. Bastante coisa pra organizar, bastante coisa pra fazer, ó. Olha a mesa como que tá. Tem latas aqui, tem lixo pra jogar, tem bastante coisa pra fazer. E daí eu vou mostrando pra vocês aí, conforme for organizando aqui. Eu tenho que arrumar as bolsas das meninas. Deixa eu ver quem tá me ligando. Ninguém. Tenho que deixar a bolsa das meninas arrumada pra amanhã. E vou mostrando aqui pra vocês tudo. Muitos de vocês me perguntaram como que a Clara está, gente. A Clara está muito bem, muito bem mesmo. Agradeço muito de coração vocês por tudo que vocês fizeram por nós, por toda a mensagem de carinho. Toda a mensagem de carinho vocês foram incríveis. Ela está ótima, a melhor... Impossível. Deus é maravilhoso, Deus é incrível. E ele está 100%. A Sara também tá super bem. Hoje é aniversário da Sara. Hoje é dia 18 de dezembro. É o dia que ela nasceu. Foi o dia que o senhor escolheu pra ela vir a esse mundo. E eu estou completamente feliz. A minha sogra fez um bolinho. A gente cantou parabéns. Eu fiz também um bolinho ontem. Então, assim, a gente tá super bem. E eu tô muito feliz, gente. Obrigada pelas mensagens de carinho. E eu quero mandar um beijo a todas vocês. Por tudo aquilo que vocês mandaram aí pra mim, tá bom? Então vamos acompanhar esse vlog comigo. E eu tô muito feliz. 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 Acabei de dar banho na minha gordinha. Agora eu vou trocar. E agora eu vou trocar minha roupa de cama. Eu vou tirar tudo... E eu vou só tirar só a coxa para... Para lavar. E... Vou dar só uma organizadinha agora aqui no quarto. Eu vou mostrando pra vocês Porque Vou aproveitar que tá quente, sabe? Pra lavar, pra secar Então vamos lá Gente, assim então ficou Eu coloquei esse cobre leito aqui Aqui, ó, onde ficava o berço da Clara A gente, né, tirou o berço Então ali faltou o meu criado mudo Que tá guardado Meu marido vai pôr no final de semana E daí ficou assim, ó Meu marido arruma cama todo dia Mas aí eu resolvi tirar pra lavar E eu já vou pôr isso aqui lá pra bater Pra daqui a pouco já colocar no varal Tchau Tchau Gente, agora eu vou dobrar essas roupas Essas roupas aqui eu lavei no... Lavei ontem Cobertinho, eu lavei bastante coisa Então agora eu vou dobrar tudo isso aqui Vou guardar Já tá quase escurecendo Agora já é quase oito horas Sete e meia agora Eu consegui fazer bastante coisa Fiz tudo já Agora eu vou finalizar aqui pra dobrar Dobrar tudo isso aqui Vou tomar um banho Já já meu marido tá pra chegar E eu já vou mostrar pra vocês a cena As duas brincando, gente Lá na sala Ah, agora tá tão bonitinho Porque as duas brincam, sabe E a Sara tá tão boazinha ultimamente Assim, não tá mais com os filmes das coisas dela Tá dividindo com a irmã Então eu tô mega feliz Tô mega assim Empolgada, sabe Porque tudo que eu... Tudo que eu sempre pedi Assim, que quando eu tivesse filhos Que eles fossem amigos Porque tão ruim, né Irmãos quando ficam brigando Tudo bem que elas ainda são pequenininhas Mas mesmo assim A gente tem que sempre Preservar a união, né Independente da idade Independente da... De como que for, né E elas tão super felizes Tão lá brincando E... O Natal tá chegando, né Gente Glória a Deus Eu sou apaixonada, assim Pela época do Natal Do Ano Novo Eu lembro muito a minha infância Quando eu ficava no sítio Dos meus avós Então Todo ano, assim Eu ia pra lá Passava praticamente as minhas férias Inteiras No sítio dos meus avós Uma família super humilde Minha família É muito humilde Sempre foi Tem vlog aí lá Do sítio do meu avô Nossa Gente Os melhores momentos Da minha infância Foi nesse sítio do meu avô Com os meus primos É... A gente brincava muito Eu fazia muita arte Eu fui muita arteira Assim De judiar De brincar De querer fazer arte mesmo Mas foram os melhores momentos Da minha vida Assim Nossa Foi... Eu tenho muita lembrança Então por isso eu gosto muito do Natal E pra coincidir, né Por eu gostar muito dessa data O meu irmão fez o aniversário Bem no dia 25 No dia do Natal Então é um motivo maior Pra gente comemorar Pra gente se divertir E eu sou apaixonada, gente Eu amo Natal Aqui em casa Vocês viram, né Era em outubro Eu já tava enfeitando tudo Porque eu gosto muito E o Natal Nada mais Nada menos É, né Do que a gente Celebrar o nascimento de Cristo De Jesus Cristo Papai Noel não existe mesmo Ele não existe Mas o Natal É pra me comemorar O nascimento de Cristo E a gente acaba Enfeitando a casa Pra trazer a memória Mesmo É, esse momento Tão especial Tão maravilhoso Que é E eu amo Natal Amo mesmo Natal No novo Fazer aniversário E hoje é aniversário Da Sara, né Falei pra vocês Uma hora dessa Eu já tava já com ela Lá no hospital Ela tava Já tinha mamado Esse horário Porque ela nasceu Era oito e meia da manhã Ela foi mamar Era seis e pouquinho da tarde Foi um dos dias Mais felizes da minha vida Até me emociona Assim, falar Sabe Porque Foi muito especial O nascimento da Sara Na minha vida Eu acho que de qualquer mãe Que tem um filho Não há nada nesse mundo Que Que substitua Foi muito emocionante E eu sou muito agradecida A Deus A gente já orou Já agradeceu a Deus Orei com ela Expliquei pra ela Que hoje é o aniversário dela Ela já sabe, né Ela não ganhou presente hoje Né Porque ela já ganhou No aniversário dela Mas ela nem falou Nada de presente, gente Ela tá feliz Porque ela tá fazendo Três anos E eu quero muito Agradecer aqui, né Só aqui pra vocês, né Por todo o carinho Por todos os parabéns Que vocês mandaram Nesse Instagram Por cada mensagem Que a gente é muito feliz A nossa família Que é muito feliz Por ter vocês Por algumas vezes Eu desanimo um pouco Assim de gravar E meu marido Fala Não Não vai parar de gravar Pode continuar gravando Porque Ele sabe O quanto é importante Pra mim É que está gravando Pra vocês Então por isso Que todo o vídeo Eu agradeço vocês Pelo carinho Por sempre se lembrar Da gente Né A gente tem passado Por momentos Difíceis Por momentos fáceis Mas eu sempre tenho Que estar aqui Falando de Jesus Pra vocês E agradecendo A cada uma de vocês Vocês pedem beijo Vocês pedem abraço E eu mando beijo E abraço Muitas vezes Eu não nomeio o nome Mas sabe que eu oro Pela vida de vocês Eu sempre oro Pessoa a Deus Porque Deus guarde vocês As minhas escritas, né Que Deus conceda O desejo E o coração de vocês Porque Sem Deus A gente não é nada Sem Jesus A gente não é nada Eu sou prova A vida disso Hoje eu estou viva Hoje eu tenho A minha família Porque Deus Fez o melhor Por mim E até quando a Clara Estava internada Ela foi pra ser internada Porque eu estava Muito preocupada Eu falei pra Deus Eu orei E falei Senhor Tem misericórdia Da vida da minha filha Porque eles não achavam A veia dela De jeito nenhum E eu orei Eu chorando Orando a Deus Eu falei Deus o Senhor Me deu a Clara Com o propósito De Dela fazer a sua obra Que Deus prometeu Que nos daria A Clara E que ela faria A obra do Senhor E E ali eu falei Pra Deus Eu falei Senhor A Clara é tua O Senhor que deu a vida O Senhor que Que é o dono De todas as coisas Mas eu gostaria muito Que o Senhor Fizesse as suas promessas E cumprir na vida dela E que o Senhor Curasse ela E gente De todo o coração Eu me emociono também De falar sobre isso E Deus fez um milagre Sabe Porque os médicos Olhavam pra ela Só um pouquinho Que a mãe já vai aí Os médicos Olhavam pra ela Falavam Não, mas ela tá bem Mas quando olhavam Os exames Tava tudo Péssimo Mas eu fiz um milagre Então Eu quero muito Agradecer vocês Oi, tudo bem? Tô mostrando Que pessoa É um topo Gente Eu vou finalizar Então esse vlog Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Da minha organização Tem muita coisa Todo dia Tem muita coisa Pra fazer A sala Se vocês verem Então é uma bagunça Que a Sarah Escolha todos os brinquedos Bagunça não, né? É ter brinquedo Então ela vai juntar, né filha? Sim Eu vou juntar Bem de linda Vai juntar Depois que brincar Tá bom? Então é isso, gente Eu vou tomar um banho agora E agora eu vou lá Brincar com as meninas Depois que eu tomar meu banho E daí a gente volta Amanhã Eu quero ver Você mais grande Então tá bom Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau